Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje do TechWord você vai conferir como salvar o local de estacionamento no Google Maps. Hoje o tutorial do TechWord vai te ensinar como você está salvando o local onde você estacionou o seu veículo para você achar com facilidade para você salvar os dados no aplicativo de mapas do Google. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, eu já quero convidar você a já deixar sua reação. Compartilhe também o vídeo para os seus amigos se atualizarem e já segue o perfil do TechWord para você passar e receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Como salvar o local onde o seu veículo foi estacionado no Google Maps. Depois de atualizar o seu aplicativo Google Maps, inicie seu destino e ao chegar ao local desejado, abra novamente o app de mapas e clique sobre o ícone azul, que é a sua localização dentro do aplicativo. Clique na opção salvar estacionamento e o seu local será salvo automaticamente e aparecerá ao lado do ícone azul de localização. Você poderá entregar mais informações se for do seu desejo. É só clicar na opção mais informações. Então você poderá adicionar notas de estacionamento, uma espécie de identificação da vaga. O tempo restante, onde você pode estar acrescentando o tempo do estacionamento. E até mesmo adicionar uma foto, para você registrar a foto do local, para que ajude você a encontrar o seu veículo com mais facilidade. Então os dados aparecerão ao lado do ícone de localização, informando o local estacionado. Para você limpar tudo do zero, é só clicar em mais informações, novamente. E depois clicar em limpar. E o recurso estará pronto para ser usado novamente. Pronto, agora que você sabe como salvar o local onde estacionou o seu veículo, dentro do aplicativo Google Maps, comece a usar o aplicativo para você achar o seu veículo estacionado com maior facilidade. Essa foi mais de edição do TechWord. E agradeço a sua presença até aqui no final do nosso vídeo. E lembro a você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário também sobre o nosso vídeo. E não esquece de compartilhar o vídeo para os seus amigos, para eles também se atualizaram conosco. Segue o perfil do TechWord, para você passar a receber nossos vídeos, e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord, a tecnologia está aqui. TechWord, a tecnologia está aqui. E aí E aí